Olá, meus amigos internautas, hoje eu estou aqui para falar para vocês e comentar sobre algumas coisas que o prefeito de São Paulo, João Dória, vem dizendo em suas entrevistas. Pois, vou sei dizer para o senhor prefeito João Dória que ele está sendo muito infeliz com seus comentários. É importante dizer que João Dória é um homem inteligente, jornalista, prefeito de São Paulo, uma das maiores metrópoles do Brasil e deveria pensar mais quando fosse falar alguma coisa, pois ele está sendo muito infeliz com algumas coisas que ele fala quando está dando entrevista. Antes eu gostaria de dizer que eu não estou defendendo ninguém, estou apenas fazendo uma crítica. Um dos comentários que eu vi seu, que eu não achei correto, foi quando o senhor plantou o pau Brasil e disse que aquele pau Brasil era em homenagem à cara de pau do Lula. Depois o senhor plantou o pau Brasil em outro lugar e repetiu a mesma frase, que sempre que plantar o pau Brasil vai homenagear a cara de pau do Lula. Volto a dizer, o senhor é um homem inteligente, jornalista, não deveria estar fazendo esse tipo de picunha. O senhor é um homem estudado, prefeito de São Paulo, não deveria estar agindo dessa forma. Isto é o que eu penso. Depois o senhor veio com outra. No dia 28 teve a greve geral e o senhor disse que todos os trabalhadores que aderiram à greve eram todos preguiçosos e vagabundos, que o senhor tinha acordado cedo e tinha ido trabalhar. É importante dizer que o senhor tem motorista particular, o senhor tem helicóptero e o senhor não tinha como não ir trabalhar. São preguiçosos, sim, e são vagabundos, porque atrapalham a vida da cidade, prejudicam a vida daqueles que querem trabalhar. Essas pessoas para mim não merecem respeito. Eu não achei correto, senhor prefeito, o senhor dizer que as pessoas que aderiram à greve seriam preguiçosos e vagabundos, pois essas pessoas estavam reivindicando o seu direito que os nossos políticos estão tentando tirar de nós. Se o senhor estivesse falado de uma forma diferente, falado que as pessoas que fecham grandes avenidas, que quebram as coisas na rua, essa pessoa, essa pessoa não está agindo corretamente, eu seria o primeiro a dar apoio para o senhor e dizer que o senhor estava certíssimo, pois eu não sou de acordo dessas pessoas que saem quebrando tudo na rua, das pessoas que fecham grandes avenidas, tirando o direito de ir e vir de qualquer um cidadão. Mas dizer que todas as pessoas que aderiram à greve preguiçosos e vagabundos, o senhor não agiu certo, o senhor não foi correto. Pois, parte dessas pessoas que aderiram a essa greve, essas pessoas que o senhor disse que era vagabundo, votaram no senhor, colocaram o senhor aí na prefeitura. E quem sabe, as pessoas do Brasil inteiro que o senhor falou isso, vai ser um eleitor seu no futuro. Então, quando o senhor for falar alguma coisa, é importante que o senhor pense e não diga o que vem na cabeça. É como eu disse antes, o senhor é um homem público, prefeito de uma cidade como a cidade de São Paulo, é jornalista, não deveria estar agindo desta forma. Pois, o senhor só foi trabalhar porque o senhor tem motorista particular, o senhor não dependeu de ônibus, o senhor não ficou na rua esperando o metrô abrir, esperando o ônibus chegar, para falar isso que o senhor falou. O senhor tem helicóptero, o senhor tem motorista, então, não fale esse tipo de coisa. porque essas pessoas que aderiram à greve, que sofreram na rua, foram pessoas que votaram no senhor e colocaram o senhor na prefeitura de São Paulo. Uma outra coisa que eu queria dizer para o senhor, prefeito João Dória, é que me parece que o senhor não está muito preocupado com o desemprego do nosso país. Ou melhor, não está muito preocupado com as pessoas que votaram no senhor. Por que eu estou falando isso? Porque, segundo notícias do Estadão, o presidente do sindicato dos motoristas e trabalhadores em transporte rodoviário urbano de São Paulo, Valdevan 90, classificou como traição o anúncio feito dia 6 de fevereiro pelo prefeito João Dória, PSDB, de acabar gradualmente com a categoria de cobrador de ônibus na capital. Olha, prefeito, é importante dizer que são, em média, 19 mil cobradores. Aí você multiplica, 19 por 5, porque no mínimo, cada cobrador tem 5 pessoas na família. No mínimo, cada cobrador tem 5 pessoas. Tem uns que tem 10, tem outros que tem 15. Então vamos multiplicar por 5. Vai dar, em média, 100 mil pessoas. São 100 mil votos. Então, eu acho que, em hipótese alguma, o senhor, como homem inteligente, político, não deveria jamais concordar em acabar com os cobradores de ônibus. Vai ser 19 mil pessoas que irão ficar desempregadas. Não adianta dizer que esses cobradores irão ficar em outro lugar da empresa, porque eles já estão acabando para diminuir gastos. Então, é provável que não vai ficar ninguém. Vai ficar alguns, mas os demais irão para a rua. Eu acho que jamais o senhor deveria concordar em acabar com os cobradores, pelo menos por enquanto, porque vai gerar muito mais desemprego. Afinal de contas, o nosso país tem milhões e milhões de pessoas desempregadas e, se acabar com os cobradores, vai ser muito mais gente desempregada. Então, o senhor não deveria, em hipótese alguma, estar de acordo em acabar com os cobradores.